E olha, infelizmente, tem mais denúncia de suposta corrupção. O prefeito de Coari, Adaiu Filho, renovou um contrato de um milhão de reais para alugar veículos para a prefeitura da cidade. Para a gente falar dessa contratação suspeita, eu vou conversar agora ao vivo com Mariana Rocha. Mariana, o que é que causa estranheza nessa contratação? Boa noite. Alex, o que causa estranheza é um valor milionário para aluguel de veículos. Boa noite para você e também aos telespectadores do Norte Notícias. Essa empresa recontratada pela prefeitura de Coari é a KL Limitada. Ela tem sede aqui na capital Manaus e aluga veículos sem condutores. A gente também tem informações de que a mesma empresa tem o capital social no valor de 4 milhões de reais. Esse contrato aí, renovado pela prefeitura de Coari para o aluguel dos veículos, que vão ficar à disposição da prefeitura, foi assinado pela procuradora-geral do município, a Laura Coelho. Isso porque ela está como prefeita, assumiu temporariamente por conta da ausência do prefeito Adaiu Filho. Mas eu volto a repetir, esse valor milionário tem causado bastante polêmica. Alex, eu volto contigo aí no estúdio. Com certeza. Vamos esperar as investigações. Obrigado, Mariana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho